Larissa Dourado volta com a gente agora ao vivo, ela tá na Vila Roriz e vai mostrar que parte do bairro por lá tá alagada, Larissa. Exato, e aqui Manoela, vamos falar a verdade? Não é uma novidade não, todo ano é a mesma história, olha só. A rua 14 aqui na Vila Roriz tá desse jeito, aquela moradora que a gente vê lá na frente, ó, secando seus pés agora, passando a toalha, colocando um chinelo no pé. Ela acabou de sair da casa dela aqui, teve que puxar a calça, né, pra cima, teve que sair descalço, pisar no meio dessa água suja, né, que vem ali quando o córrego João Leite transborda e acontece isso todos os anos. Lá na frente a gente consegue ver que essa água já escoou um pouco, na verdade, que ela já estava bem mais lá à frente, chegou inclusive a subir aqui nas calçadas. A gente pede pro Sérgio Márcio mostrar aqui, ó, tem um semeio aqui, que também isso gera perigo pras crianças, para os pais que vêm trazer os seus filhos aqui. E aí os moradores ficam assim, ó, vamos passar por aqui, eu vou até ver se eu consigo passar aqui por dentro dessa enxurrada, se não tem um perigo aqui. Eu vou bem pelo cantinho aqui, se eu cair, eu caio na calçada, Manoela, mas só pro pessoal de casa entender aqui e ver, ó. O pessoal fica ilhado praticamente, tem ali um senhor e um jovem ali, ó, ali, eles estão ali, ó, ilhados. O pessoal, aquela parte que tem as manilhas, né, que tem aqui a parte desse mato, do outro lado ali é o córrego João Leite, que toda vez que chove muito, como tem chovido nos últimos dias, acontece isso aqui, ó. Aqui não dá nem pra gente descer da calçada, porque a água já sobe a calçada ainda, né? E aqui, ó, ó como é que tá, tudo cheio de água, uma água escura, suja, que a gente percebe, com muito barro, muita lama. E aí quando isso seca, gera outra perturbação pros moradores aqui, a questão da lama, do mau cheiro, né, e todos os transtornos que, na verdade, eles já estão acostumados. Eles solicitam respostas, pedem respostas, mas as respostas nunca chegam pelo que a gente acompanha, porque a situação aqui no bairro é essa. Larissa, como você disse, na abertura do link, não é a primeira vez, isso não é uma novidade, tá? Nós temos, inclusive, imagens recuperadas de uma moradora saindo de casa com a moto. A gente vai colocar na tela, para o telespectador ver. Olha isso, olha o drama. O que a moradora tem que fazer? Ela tem que tirar o sapato, puxar a calça até os joelhos e se arriscar, porque ela não sabe onde que ela tá pisando ali. E se ela pisa num caco de vidro, e se ela pisa em alguma coisa contaminada, essa água, naturalmente, já é uma água contaminada, já é uma água suja, né? E aí, ela vai sair com a moto e, mesmo já montada na moto, ela tá correndo o risco de passar em cima de um buraco, que pode ter se aberto, e cair dali com a moto. Então, esse é um drama que o morador da Vila Roriz enfrenta, que não é de hoje, como a própria Larissa já trouxe. A gente já mostrou, nas chuvas recentes, essa situação aí, tá? A gente já mostrou que aquele material já foi colocado ali, para que obras sejam feitas, para que a situação seja diferente, mas até agora nada foi feito. Ah, mas tem que esperar passar o período de chuva, provavelmente é o que as autoridades vão dizer. Sim, gente, mas nós tivemos dias com o tempo mais firme. Não dá para ir começando, não dá para ir agilizando? Vai ter que esperar fechar o período chuvoso todo, então, para começar a obra? Se for isso, beleza, podem passar isso para a gente, trazer essa notícia aqui para a gente, essa resposta, que o morador já se prepara para isso. De que maneira? Sabendo que começou a chover, ele tem que começar a colocar barreira ali na porta de casa, porque senão vai invadir a casa, isso aí. E aí